Fala meus colegas, tudo bem com vocês? Aqui pessoal, quem está falando é o Vantuir aí do canal, o Cultivan Semeando Fartura Seja bem-vindo, tá pessoal, ao canal Bom, meus queridos, é o seguinte Quem disse que não dá para ter vagem plantado aí numa pequena horta? Olha só, que maravilha Olha só, eu tenho aí cerca de seis pés de vagem Produz bastante, tá pessoal, olha só, que maravilha Produz muito mesmo, tá? Tem um outro aqui, olha só Está plantado aí num vasinho aí de cerca de 15 litros, certo? Mas é mais para mostrar para vocês aí, tá pessoal Que se vocês gostam aí de horta E quer ter alimento saudável aí Seja qualquer tipo de legumes, de hortaliça Não perca tempo e plante vagem também, tá? Olha só Inclusive, a vagem é muito caro, né pessoal? Você quer ir de oito até dez reais aí o quilo Ou trenzinho caro, que é a vagem, não é? Então, se você tem um motinho aí na sua casa Né? Seja aí em cima da tua garagem, no fundo da sua casa Na varanda aí do teu apartamento, na sacada Plante vagem também, tá pessoal? Plante vagem E é isso aí, tá meus queridos? Logo logo eu faço um outro vídeo aí Específico para você aí que quer plantar vagem Mas é muito simples, muito fácil E produz muito, tá? Produz muito mesmo Beleza? Se gostou, deixe o seu joinha aí Compartilha este vídeo E se inscreva no nosso canal Forte abraço aí a todos Fiquem com Deus, pessoal E se inscreva no canal